na Rádio Bandeirantes, o mundo Portugal, Portugal o Felipe Porto em pé chorando já garantiu sua medalha o Chile é bicampeão da Copa o Brasil finalmente é o mundo dos esportes o crescimento Nakata máxima performance em componentes para automóveis e caminhões CVC, tô de férias tô de CVC, sempre com você Sulamérica Auto quem tem Sulamérica Auto, tá com tudo peça Sulamérica para o seu corretor fios e cabos elétricos CIO, expressão de resultados em suas vendas e Baltec, impermeabilizando e agora com uma super linha de tintas colorindo o Brasil Boa hora mais um minuto muito boa tarde a você que nos ouve na rádio Bandeirantes a rádio da família eu falo ao vivo aqui no estádio do Pacaembu eu quero apito, eu quero apito tradicional na rádio Bandeirantes onde daqui a pouco às 5 horas da tarde Corinthians e São Paulo fazem o primeiro clássico desse Campeonato Paulista pela quarta rodada da competição um Corinthians que vem de uma vitória aqui mesmo na última quarta-feira sobre a Ferroviária de virada por 2x1 com gols de Balboena e de Clayson que foi poupado naquele jogo aliás, o técnico Fábio Carilli diz que alguns jogadores estão cansados ele ressalta Júlio Dutra é um Corinthians que jogou com o seu time titular na partida da última quarta-feira até o Gabriel do Gabriel pra frente todos reservas o Júlio Dutra que não sabe ainda se é reserva ou titular começou jogando aquela partida e a expectativa do torcedor do Corinthians é que ele comece o jogo jogando hoje contra o São Paulo Futebol Clube que em contrapartida não terá o problemático meia cueva lembra dele? lembra dele?